Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar E emanjar, e ei, emanjar Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar E emanjar, rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar E emanjar, como é lindo o canto de manjar Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar E emanjar, e ei, emanjar Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar E emanjar, rainha das ondas, sereia do mar E emanjar, rainha das ondas, sereia do mar E emanjar, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água Mãe d'água Mãe d'água Mãe d'água Mãe d'água Mãe d'água Mãe d'água